Podemos voltar à rotina pós-carnaval? Sim ou com certeza? Vamos correr atrás do prejuízo? Vamos correr atrás, malhar, voltar aos treinos? E eu nunca recebi tantas mensagens como vocês perguntando do pré-treino. E eu fiquei mais feliz ainda porque muita gente já tomava e ama aquele pré-treino emagrecedor que continua queimando a gordura depois, sabe? Vou mostrar agora. Os amores, é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Cadê? É o SH Red Hyped. Estão vendo? Olha como que é a cápsula. Ela tem essa parte líquida, que ela é de absorção quase que imediata, aumentando a queima de gordura localizada. E essa parte sólida, ela é revestida, então ela tem a liberação gradual no organismo, que aumenta, ela ajuda a queima de gordura por mais tempo, entendeu? Então, continua queimando. Tô gostando real mesmo, tá? Inclusive, eu tenho desconto pra vocês que quiserem provar, que depois eu quero saber o que vocês estão achando. Tô tomando da Evolution Nutrition, dois suplementos. Tô tomando um pro cabelo também, que eu vou falar. E dá um gás no treino. Eu falo porque, assim, às vezes eu chegava no cross-seat, assim, já, ó, botando os bofos pra fora. E aí, ele tá me dando um gás. Eu, gente, não sou adepta de suplementação. Quase nunca, assim, tomei. Eu tô falando porque eu tô tomando. Ó, coisa mais linda do cabelo. Vou falar em outro momento, porque agora é especial do pré-treino. Eu já tomei e vou pra esteira, meu filho. Gente, arrasta pra cima e aproveita o desconto, tá? Tchau. 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 na minha cama rapaz que que é isso vai pro Japão vai pro Japão rapaz a minha almofada quando a mãe dá uma escapadinha pro quarto da filha porque a filha aprendeu a fazer um delineado perfeito deixa eu ver filha você aprendeu muita coisa ontem você tá pronta pra me ensinar olha ela que gata onde você pensa que vai vai malhar com a mãe não não vou malhar, vou assistir TV não vou treinar, vou assistir TV não vou correr, vou assistir TV vai lá o frigobar do escritório, que linda geladeirinha da Brastemp Retro, cadê amor? gente que forte hein? deixa eu ver, eu morri, tá quase se cagando estamos numa loja tão incrível, mobiliando o escritório, vendo coisinhas pra montar lá, coisa mais linda olha, uma coroa, ai eu amei esse cacto, é cacto né? olha que lindo, tem um arroba, tem um love lindos, olha que lindo, 49? que linda essa bandeja ó, aí tem os arrobas, essa loja fica na moca, muito legal olha, tem várias coisas, olha tem aquele em dourado, olha o sofá do nosso escritório tem aquele azul também, mas eu amei esse rosa com a mesinha lateral, vocês vão ver, vai ficar muito, muito, muito fofo olha que delícia que eles fizeram, enroladinho com salmão flambado e shimeji dentro uma cara boa mesmo vai mãe, se joga quero agradecer, Davi é o chefe aqui do Naoi, do Shopping Anália Franco olha que fofo, ele faz tudo do jeito que a gente gosta fez o salmão maçaricadinho muito bom aí trouxe o cru que você ama mais polvo aí fez os hot rolls bem do jeito que você queria, né mãe? trouxinha de salmão muito, muito bom obrigada, Davi também vem na loja de imóvel e acha que tá em casa que palhaçada é essa? ó vem vó, vem, vem deitar com a gente e quebrou aqui quebrou, quebrou um copo enorme todo dia antes de deitar quanto pensar em hidratar a região dos olhos hidratar o corpo porque a hora que a gente dorme eu acredito que é a hora que as células estão ai gente tô tão felizinha, sabia? tão feliz que tá tudo dando certo o escritório vai ficar a coisa mais linda do mundo e como a felicidade é contagiosa você contamina você contagia quem tá perto e bad vibes também, tá? não é só coisa boa não você contagia dependendo de como tá a sua energia por isso que a gente tem que cuidar de manter sempre a energia lá em cima porque é a lei da atração sua energia tá boa você tá feliz você começa a atrair você começa a atrair só coisa boa só boas notícias gente boa gente incrível do lado, entendeu? sai fora de bad vibes de povo reclamão e reclamar é um exercício, tá? é um vício, na verdade então às vezes a gente tá reclamando e nem percebe presta atenção se quando você encontra uma pessoa se alguém fala assim e aí, como é que tá? se você já faz assim, ó ai o que é isso? eu tinha uma coisa que eu fazia mais mas agora eu tô me policiando tipo assim e aí? o que é isso, entendeu? eu tenho que ficar repensando sempre nesse exercício porque tem dia que é tão puxado que você faz assim, ó tô ótima esqueci como é que tá? tô ótima às vezes teu dia foi puxado mas você tem que falar assim eu tô ótima olha tô podendo tá tudo mara porque você vai atrair então é isso que você fica fazendo enquanto eu tô indo malhar vamos mais falei que eu voltaria ontem a correr mas infelizmente não deu ainda fui buscar a Flavinha e a gente foi correr tô falando tudo errado que eu tô cansado peraí era pra dar saco eu tô aqui da raiva errou meu fim já hein velho faz subiu eu não fiz errou eu não eu não disse que ia voltar ontem a correr mas ontem na hora que eu fui correr eu fui buscar a Flavinha no aeroporto e aí eu acabei me perdendo nos horários comemos sorvete almoçamos aí não deu mas hoje eu voltei com tudo já corri meus 5km e eu acho que o meu tempo foi melhor do que da última vez vamos ir nessa vamos nessa vamos melhorando pelo menos mantendo a média e melhorando agora sim você lembra dessa situação? eu não lembro zero aconteceu o que o pessoal faz? uma companhia dessa fica muito mais fácil eu não vou mentir uma companhia dessa nunca mais você vai ter eu vou ter sempre todo dia querida olha que família maravilhosa que eu tenho fui malhar com a Flávia estou aqui vou ganhar o almoço da Sabrina o que você está fazendo Sabrina? é canjica? arroz e frango arroz e frango vai estar bom? é ótimo amor é um sinal Flávia e Marcelo Zangrande que lindo a gente vai ficar junto até 2062 amor você sabe que 2062 você vai ter quantos anos? eu não sei você sabe o que é pra sempre ou eu estouro sua cara agora? vim aqui dar uma passeadinha com a minha gata eu, ela e a geladeira eu gostaria de lembrar vocês que dia 13 de março vai ter um showzaço aqui em São Paulo vocês sempre me pedem um monte de vezes pra eu avisar vocês quando tem show em São Paulo então dia 13 de março Flavinha vai né Flavitia? claro aniversário da minha irmã aniversário da irmã dela aniversário do Toquinho inclusive a gente vai lançar música lá por aquelas datas então não percam 13 de março no Juventus eu vou colocar o flyer aqui ah hoje é virada de lote então aproveita já compra já Maiara e Maraíza Open Farra 13 de março é só arrastar pra cima comprar o seu convite antes da virada de lote que vai ser hoje não perca essa oportunidade de ver o melhor show do Brasil e também o do Open Farra a gente veio no Outlet tem várias peças vários móveis e a gente já escolheu algumas coisinhas pequenas outras maiores eu acho que vocês vão gostar bastante de como vai ficar o escritório lá a gente já viu algumas referências e estão muito legais mas a única coisa que diverge um pouco entre eu e a Flavinha é que eu queria colocar esse cachorro aqui e ela não quer mostrar pra vocês ela não quer falou que parece uma cabra tudo bem vai e também tem umas peças assim olha que legal peças de avião olha essa daqui eu me apaixonei olha é original mesmo da Varig sabe aqueles carrinhos que servem o almoço o jantar muito legal né essas peças que eu tô mostrando não é pro escritório mas é só uma curiosidade achei muito legal imagina ter esse carrinho sei lá precisa pensar onde mas é bem legal a drink a drink what do you think I just want a drink what do you think a drink a drink a drink Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 eles têm um suplano preto tem algum aqui pra gente mostrar é a coisa mais maravilhosa sejam bem-vindos ao segundo episódio da cobertura placelo o que é 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 esse banheiro que foi trogado a gente não fazer com oi O que é isso?